Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu estava aqui tocando, né? Sempre é quando eu estou tocando que surge essa ideia e resolvi passar para vocês. É uma ideia legal, tá? Para a gente... É um exercício de técnica, tá? É técnica de precisão, tá? Trabalhando com as duas mãos. É um exercício simples, tá? A gente vai treinar devagar. Mas é para a gente ter coordenação, tá? Sincronia entre os dedos, tá? E precisão também, tá? Fazendo com que a nossa cabeça conheça o teclado, entendeu? Porque na verdade não é o dedo que conhece o aqui, né? É a nossa cabeça que está mandando informação para cá, tá? Então, esse exercício é legal. Vou mostrar para vocês, tá? É assim, vou por etapa, tá? A mão direita, tá? É isso aqui, ó. Ok? Descendo. Ok? A mão esquerda. Observa que as duas estão descendo, né? Então, mas aí você vai fazer junto, tá? E subindo também. Mesma coisa, ó. Primeiro à esquerda. Tá? Beleza. Aí, agora é direita. Entendeu? Tá. Agora é com as duas mãos. Agora, a mão direita subindo e a mão esquerda descendo. E é claro que vocês vão ter que fazer com as duas mãos, né? Ó. Simples o exercício, né? Invertendo agora, né? Beleza? Pode bem devagar. Se você puder ligar um BPM. Porque vai no BPM. É sempre bom a gente treinar com o BPM bem lento. Porque é isso que vai te trazer a precisão, ó. Mais um exercício legal para vocês treinarem aí. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Tchau.